É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsum Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para falar de jogos da Plus de junho de 2022. É, pode ser que tenha vazado antes aí a lista e é sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. E bem, eu estou aqui no site PS Prices, onde está dizendo que God of War pode chegar no PS Plus de junho. Veja os demais. Eles estão falando que vai ser, possivelmente, é um rumor ainda galera, God of War, Naruto Chiboruto, Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brown. São três jogos, a meu ver, bem interessantes, mas ainda é um suposto vazamento e eu quero falar algumas informações que me estranham dessa lista, que pode ser confirmada assim no próximo dia 1º de junho. O God of War dispensa apresentação, o jogo é sensacional, mas tem um asterístico aqui importante. God of War é um dos jogos que vai estar na nova Plus, vai estar no catálogo extra aqui. Se você for na letra G, God of War está como um dos jogos. E se, de fato, se confirmar que God of War vai ser um dos jogos da Plus Essential também, começa a estranhar um pouco que jogos da assinatura, que já contam no catálogo da assinatura, vão ser dados também como jogos da essência. Acho um pouco estranho, porque o interessante de você não ter, você ter a assinatura extra, é você não ter jogos que estão sendo dados. Eu imaginei que a lista fosse cair um pouco de qualidade, mas que não seriam jogos que já foram dados. Pode ser, se se confirmar, já vamos notar que vão começar a dar jogos que estão já na lista. É uma prática que não me agrada muito, mas há de se entender que nem todo mundo vai assinar tudo. O Naruto Tiboruto é um jogo sensacional, eu curto a pegada, principalmente a galera mais nova aí gosta bastante. E o Nickelodeon All-Star Brown é aquele jogo no estilo do Super Smash Bros. Aqueles jogos de luta também aí, seria um acréscimo legal para brincar com toda a família. Esse vazamento não foi do meu Playstation. Eles informam aqui que foi do site Aria de Ugones. Não foi o francês do The Labs que vazou isso daqui. O francês que vem acertando as últimas, mas o Aria de Ugones também já acertou no passado. E eles estão falando aqui que é uma informação exclusiva que teria sim sido um vazamento. Bem, ainda não temos a certeza da lista. A lista oficial deve de sair agora na próxima quarta-feira em torno de meio-dia, uma hora. E assim que sair a lista oficial eu trago aqui para vocês, se o francês do The Labs também trouxer alguma informação, eu trago também para vocês. Eu estou de férias aqui uns diazinhos e estou ligado 100% em tudo o que está acontecendo e vou atualizando vocês. A lista oficial provavelmente no próximo dia 1 de junho e os jogos serão liberados no dia 7 de junho. Deixe aí embaixo no comentário o que você achou dessa suposta lista. Ainda é um rumor, mas que pode ser que se confirme. Eu vou ficando por aqui e desejo a vocês tudo de melhor sempre. Aquele forte abraço, valeu e fui galera!